Bem, não foi a estreia, a estreia foi com a Liberense, em que marcámos 6 golos também, e hoje mais 5, portanto, um registro até o momento, de 11 golos nos jogos em casa, o que é excelente, porque não é fácil fazer golos e fazer 11, é muitíssimo bom. Num jogo bem preparado da nossa parte, com muita determinação, nós tínhamos de falar durante a semana que tínhamos de nos focar mais na nossa identidade do que nos pontos estratégicos, eu próprio, que já estive, no fundo, são quase 10 anos que não trabalhei em Portugal, tenho que me readaptar a algumas coisas, e muitas vezes nem é só a Portugal, é também aos grupos que nós temos à nossa frente, e se calhar no jogo de Famalicão, durante a semana, posso ter levado os jogadores a preocuparem-se mais com um ou outro ponto estratégico, e eles terem, porque levaram demasiado à letra aquilo que foi pedido naquele jogo, e o que acabou por ser negativo, porque só começámos a jogar a partir de uma determinada altura, principalmente quando estávamos com 10. Hoje, evidentemente que nós preparámos estrategicamente o jogo, mas focámos muito mais naquilo que somos capazes de fazer, na nossa identidade, melhorámos a nossa circulação a partir de trás, foi notória, com muita segurança, segurança, tentámos surpreender o adversário com o posicionamento do Médio e também do Diego, conseguimos com alguma capacidade, ou com muita capacidade, que a bola entrasse entre linhas, nas costas da linha média, no Diego, no Bruno e no Médio também, e depois, a partir daí, explorar os espaços que se abriam na defensiva do Desportivo das Aves. Isso foi amplamente conseguido, fizemos-o muito bem, os números não enganam, o Aves teve uma reação forte na segunda parte, conseguiu o golo, e também tenho que restar, no fundo, essa reação num jogo em que nós tivemos realmente muitíssimo bem, a diversos níveis, o ponto negativo terá sido o golo sofrido na nossa parte, porque tivemos um controle do jogo muito grande, evidentemente, e alguns aspectos que temos que retificar, nomeadamente uma ou outra situação em transição defensiva que temos que ser mais agressivos para não deixar a bola sair do corredor quando a perdemos, mas são coisas absolutamente normais, numa vitória, evidentemente, 5-1, não são coisas de, digamos, mas são alguns registros que temos para melhorar para o próximo jogo, se, respondendo também à outra parte da questão, já que foram 3 em 1, se esta vitória dá alento para o próximo jogo, as vitórias dão sempre alento, é melhor trabalhar sobre vitórias do que trabalhar sobre derrotas, portanto, evidentemente que sim. Agora, aquilo que nós queremos é focar-nos, mais uma vez, uma semana no processo da equipa, fazer a equipa evoluir, fazer a equipa jogar cada vez melhor e depois sermos competitivos com todos os adversários, que foi isso, é o nosso propósito para esta época.